Como é que se explica esse CFO nessa era da transformação digital? Bom, o que a gente tem visto? O CFO ampliou o papel dele enormemente. Antes ele atuava mais como um controlador dos processos, como um operador dos processos financeiros. Ele está cada vez mais atuando como um estrategista, um catalisador das decisões na companhia. O que eu tenho visto no mercado? O CFO atuando muito de frente dos projetos de grandes transformações, de transformações digitais, isso eu tenho visto de forma cada vez mais frequente. É lógico, com o patrocínio do CEO, o patrocínio do conselho, mas ele puxando isso junto com a área de tecnologia, junto com a área de RH. Teve até uma pergunta interessante também do painel, que você falou assim, Poxa, mas ele está perdendo o poder. Na verdade, a decisão dele está sendo cada vez mais colegiada, porque você tem múltiplos fatores que você tem que pensar, humanos, tecnológicos e financeiros também. Não basta só... Mas como que esse CFO que foi criado com números, que você tem, consegue pensar em humanas e consegue pensar em tecnologia? Tem sido um desafio. Tanto que a gente tem visto muito, de todo o C-level, é o cargo que roda mais rápido nas companhias. É o cargo que a gente vê que tem a maior rotatividade, são os CFOs. Então, o que a gente consegue ler disso? Os CFOs que não estão se adaptando às incorporações, incorporações que estão se movendo muito rápido, e os CFOs que estão ficando para trás e estão sendo substituídos. Isso a gente vê nitidamente. Então, o que a gente tem visto assim? O CFO cada vez mais, ele não precisa ser o programador, ele não precisa programar, mas ele precisa saber qual o benefício que aquela tecnologia vai trazer para ele. Ele não precisa ser um grande conhecedor, ele não precisa saber a linguagem de programação, o código, ele não precisa saber disso, mas ele tem que saber como aquilo pode impactar ou não o negócio. Isso vai facilitar qualquer decisão de investimento que ele venha a ter. Então, a gente tem visto ele atuando cada vez mais, cada vez mais conhecendo de tecnologia. Para você ter uma ideia, os times, tem vários times de finanças, cada vez mais a gente tem visto matemáticos nesses times, estatísticos, profissionais de tecnologia e não somente profissionais de finanças. Inclusive, nos nossos times, a gente tem também essa gama de profissionais também, cientistas de dados no time de finanças. Você pensava em cientistas de dados antigamente, em tecnologia, você vê cientistas de dados em times de finanças, e entre outros skills também, outras competências, habilidades, que também têm acontecido. Uma outra coisa também que a gente tem visto muito, muitos CFOs sendo demitidos, às vezes, por não terem alguns soft skills, quando você está falando da parte humana, a parte de competência, a parte de desenvolver time, desenvolver talentos, preparar sucessores. Então, isso também tem sido um gap muito grande, que a gente tem visto de liderança.